Viu o seu palco Se ficar será pra sempre o meu amor A filha vai andar se você se for Você não sabe o que vai perder Se me deixar, se não me querer Você fica ou vai, tem que decidir Mas só pense bem antes de partir E agora, viu o seu palco e recebe Cleiton, JL, canta Você fica ou vai? Se ficar ou vai, tem que decidir Só pense bem antes de partir Se ficar será pra sempre o meu amor A filha vai andar se você se for Você não sabe o que vai perder Se me deixar, se não me querer Você fica ou vai, tem que decidir Mas só pense bem antes de partir E agora, pra cantar com o seu palco Eu convido Eu convido César Moreno Vai andar se você se for Você não sabe o que vai perder Se me deixar, se não me querer Se você fica ou vai, tem que decidir Mas só pense bem antes de partir Você fica ou vai, tem que decidir Mas só pense bem antes de partir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL